Graças a Deus, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, os relógios marcam agora meia noite já deste sábado, hoje dia 15 de junho de 2024. É uma bênção, é um prazer, é uma honra estar com todos vocês, já começando este sábado debaixo da cobertura espiritual do Senhor. O Salmo 91 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. Eu quero orar com você e crendo que debaixo das asas do Senhor você estará seguro. Feche os teus olhos, ore comigo agora, numa só fé, numa só convicção, nós vamos buscar o Senhor neste momento. Altíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Ó Deus, neste momento maravilhoso de oração, meu Pai, nós queremos magnificar o Seu nome, nós queremos Te exaltar, queremos Te bem dizer, nós queremos enaltecer a Ti, na beleza da Tua santidade. Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos perante o Seu altar, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua face, meu Pai, para pedir ao Senhor neste momento, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, neste momento as nossas fraquezas, as nossas palavras, perdoa, Senhor, os nossos atos, as nossas obras, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Deus, tudo que nós temos falado, que nós temos pensado, que nós temos praticado. Senhor, nós te pedimos neste momento a Sua bondade, nós te pedimos neste momento, Senhor, a Tua misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia deste irmão, desta irmã, tem misericórdia deste ouvinte, tem misericórdia agora desta família. Senhor, quantos que neste momento se apresentam diante do Senhor com os Seus joelhos dobrados, com a Sua boca no pó, se apresentam com as Suas mãos levantadas, ó Pai, em um sinal de ação de graça, em um sinal de louvor, em um sinal de adoração. Meu Deus, quantos estão buscando a Ti, meu Pai, porque sabem que o Senhor é a fonte de águas vivas, porque sabem que o Senhor é, meu Pai, a raiz, meu Pai, de todas as nossas virtudes. O Senhor, meu Pai, é o fruto de toda a nossa existência. Neste momento, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, perdoe as nossas iniquidades, perdoe as nossas transgressões, perdoe este irmão, essa irmã, meu Pai, perdoe este jovem e ouve neste momento a nossa humilde oração, ouve neste momento o nosso humilde clamor, meu Pai. Nós não temos palavras bonitas, nós não temos palavras perfeitas, mas são palavras sinceras, são palavras verdadeiras, palavras que fluem, Senhor, do fundo da nossa alma. E nós cremos quando a Tua Palavra diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Senhor, não despreze o clamor dessa mulher, esta pessoa que já chorou neste dia, esta pessoa que já derramou lágrimas, que já entrou em oração com o Senhor. Quantos neste dia já colocaram propósitos de jejum, estão agora entregando a Sua consagração, estão agora entregando, meu Pai, o Seu jejum no altar do Senhor. Meu Deus, ouve agora a nossa petição, ouve agora, Senhor, as nossas lágrimas, ouve agora o grito do nosso coração. Meu Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque o Senhor é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a Tua Palavra em nós. Quando o Senhor disse, meu Pai, que nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor, isso nos faz entender, que se o Senhor venceu o mundo, eu vencerei, este irmão vencerá. A Sua igreja já venceu pelo nome poderoso do Senhor. Meu Deus, venha fluir neste momento, através, meu Pai, de cada oração. Quantos irmãos que oram conosco na Europa, oram conosco na Ásia, oram conosco na Oceania, oram conosco na América, e oram conosco agora na África. Senhor, visita cada lar, cada família, que o Senhor visite lares com o Teu poder, que anjos do Senhor agora, saiam em direção a esta casa, saiam em direção a este hospital, saiam em direção a este presídio, que os anjos do Senhor saiam hoje, a favor deste que está clamando a Ti. Senhor, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu todos os nossos inimigos, e eu sei, meu Pai, que nós não precisamos ter medo, nem de nada e nem de ninguém, pois o Senhor já venceu por nós, o Senhor é maior do que os nossos inimigos. Meu Deus, mesmo quando nós passamos dificuldades, nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nos chamou, ele nos ama, e foi o Senhor que nos chamou. Meu Deus e meu Pai, olha quantas pessoas, ó Pai, o inimigo tem tentado colocar um sentimento, que esta mulher é uma derrotada. O inimigo tem tentado colocar um sentimento, que esta pessoa não é nada, meu Pai, mas nós cremos que somos sim, porque foi o Senhor que nos escolheu, e o Senhor disse, meu Pai, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Quantos escolhidos estão clamando agora? Quantos escolhidos estão orando neste momento? É por isso que Satanás, meu Pai, não suporta ver esta mulher orar. É por isso que o inimigo não suporta ver esta pessoa clamar, meu Pai, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Venha fluir hoje nesta casa, venha fluir hoje nesta família, venha fluir hoje dentro deste lar. Meu Deus, venha operar nesta hora, porque agindo o Senhor, quem impedirá? É o Senhor que manda nos céus, é o Senhor que manda na terra, é o Senhor que opera. E agindo o Senhor, quem é que pode deter o teu mover, Senhor? Venha mover agora nesta família, quantas pessoas almejam, meu Pai, uma benção, meu Pai, tão impossível ao olhar humano. Uma benção que está tão distante da sua realidade, uma benção que está tão longe das suas condições financeiras. Mas não está longe do teu poder, meu Pai, não está longe da autoridade do Senhor. Porque diz a tua palavra, que agindo o Senhor, quem impedirá? Venha agir neste momento, abrindo portas aonde não há porta. Venha neste momento quebrando cadeados. Venha neste momento quebrando correntes. Venha neste momento, meu Pai, lançando por terra Satanás. Destrua agora todo o poder do inimigo. Destrua agora todo o poder do adversário. Destrua agora todo o poder da morte. Destrua todo o poder de Satanás, meu Pai. Venha operar neste momento. Agir nesta família. Porque todas as coisas é possível. Aquele que crê. E esta mulher está clamando com fé. Porque ela sabe, meu Pai, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas hoje nós estamos clamando a ti. Ó Deus Todo-Poderoso. Abre a porta naquela empresa. Abra a porta naquela indústria. Abra a porta naquela fábrica. Abra a porta neste comércio. Abra a porta de um bom ganho. Abra a porta de um bom salário. Meu Deus, o Senhor é Deus de multiplicação. Meu Deus, Tu és o Deus de prosperidade. Não deixa faltar nada para esta família. Olha quantas pessoas, ó Pai, que a Sua bênção desejada é ter uma vida digna. Pagar as Suas contas em dia. Viver de acordo, Senhor, com a lei dos homens e a lei de Deus. Portanto, agora, abra as portas que estavam fechadas. Abra as portas que estavam com cadeados. Que pelo poder da Tua Palavra, cadeados sejam arrebentados agora. Correntes sejam quebradas. Que por intermédio da Tua Palavra, os demônios sejam queimados. Espíritos malignos sejam destruídos. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Todo-Poderoso. Venha fluir neste momento. Venha fluir nesta hora. Através do clamor desta mulher. Porque o Senhor é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas Suas ovelhas. Olha aí, Senhor. Esta mulher que já não suporta mais. Ver os Seus filhos desempregados. Essa mulher, meu Pai, que já não suporta mais. Ver os Seus filhos desempregados. Ver os Seus filhos, meu Pai, até mesmo sem emprego, sem salário. Meu Deus, nós Te pedimos agora. Repreenda todo o devorador. Repreenda todo o destruidor. Repreenda todo o espírito de miséria. Que este demônio saia hoje desta casa. Que este demônio saia hoje desta família. Este demônio saia hoje deste lar. Que no nome de Jesus Cristo. O Senhor repreenda toda a potestade. O Senhor repreenda todo o principado. O Senhor repreenda toda a obra maligna. A poder no Teu sangue agora. Para abrir portas aonde não há porta. Abre a porta, Senhor, para um bom salário. Abre a porta da aposentadoria. Abre a porta deste recurso do governo. Abre a porta nesta hora, meu Pai. Para esta mulher e para este homem. Que aguarda um benefício na área da saúde. Uma causa judicial. Senhor, os documentos da compra e da venda deste imóvel. Quantos aguardam, meu Pai. Até mesmo um documento do Seu casamento. Um documento que vai ser um sorriso para esta pessoa. Abre as portas nesta hora, meu Deus. Pois a porta que o Senhor abre, os demônios não podem fechar. A porta que o Senhor fecha, Satanás não pode abri-la. Portanto, neste momento, abre as portas para este que clama agora. Abre as portas para este que busca agora. Deus é essa mulher. E o que ela mais almeja, Senhor, é ser liberta. Liberta, Senhor, da feitiçaria. Liberta da bruxaria. Liberta dos trabalhos de macumba. Quantas pessoas são vítimas, meu Pai, de obras demoníacas. São vítimas de obras satânicas. São vítimas de obras diabólicas. Mas através do Teu sangue precioso, o Senhor pode jogar por terra este mal. Liberta esta pessoa. Transforma toda esta família. Essa mãe, Senhor. E a vitória tão desejada. É ver o filho, Senhor, trabalhando, estudando. Livre das drogas. Livre das más companhias. Livre, Senhor, da bebida alcoólica. Livre, Senhor, do laço do passarinheiro. Libera a vitória neste momento. A vitória que ele tanto almeja. Essa mulher que o marido foi embora já faz meses, ó Deus. E até hoje este homem não voltou. Senhor, tira esta muralha que está impedindo este homem de voltar para casa. Heime estes demônios que estão impedindo este homem de retornar para o seio da família. Meu Deus, repreenda agora todos os espíritos malignos que agem destruindo lares, famílias, casamentos. Deus, esta mulher que o sonho dela é viver uma vida de paz, de tranquilidade. Porque a sua casa, meu Pai, só há gritos, só há brigas, só há confusões. Esta casa, meu Pai, que só há contenda. Esta casa que só há ódio. Esta casa que só há rancor. Ó Deus maravilhoso, traga a paz, meu Deus. Traga alegria, meu Pai. Traga esta família a paz que vem do Senhor. O Senhor disse na Tua palavra. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Que esta família venha viver em paz. Que este casamento venha viver em paz. Que a vida dessa mulher seja uma vida tranquila. Uma vida de paz, meu Pai. Ainda que hoje este irmão esteja passando dificuldade. Nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor é vencedor. Meu Deus, nós colocamos em Ti a nossa confiança. Nós colocamos em Ti a nossa esperança. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Deus, venha trabalhar neste momento. Senhor, nesta causa. Trabalha no coração dessa mulher. Essa pessoa que quer ser livre do ódio, da raiva, da ira, do rancor. Meu Deus, meu Deus e meu Pai. Lava este coração. O Senhor sabe, meu Pai. O que cada pessoa enfrenta. Senhor, reflexo do passado. Reflexo, meu Pai, de uma vida. Que ele andou sem Deus. E agora, ele está colhendo, meu Pai. Rejeições. Está colhendo coisas. Que cometeu quando não te conhecia. Mas mesmo assim, Senhor. Se nós te reconhecemos como Salvador. Por essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou primeiro. Eu estou convencida, meu Pai. Que nem a morte, nem a vida, nem os demônios. Nem o presente, nem o futuro. Nem qualquer poder ou profundidade. Poderá impedir o Senhor. De ouvir o clamor desta mulher. De ouvir o clamor deste homem. Que está como Daniel, o Senhor. Clamando diante de Ti. Esta pessoa que já fez tantas campanhas. Meu Deus, mas até hoje. Ela não recebeu a bênção que ela tanto almeja. Esta pessoa que já fez tantas campanhas, meu Pai. Mas até hoje. A porta continua fechada. Deus, a chave está nas Tuas mãos. Ninguém pode abençoar. Se o Senhor não abençoar. Mas ninguém pode amaldiçoar. Quando o Senhor quiser abençoar. Meu Deus. Esta pessoa que tem uma conquista. Senhor, tão difícil. Mas é uma vitória tão sonhada. Senhor, se casar. Ter um bom marido. Ter um lar. Ter filhos. Este irmão que tem um desejo. De conhecer uma varoa valorosa. Meu Deus. Esta irmã que tem um desejo. De retornar, Senhor. Com o Seu marido que foi embora. Esta pessoa que tem um anseio. Senhor, de comprar uma casa maior. De comprar um carro. De quitar as dívidas. Que tem um anseio. Senhor, de ser curada desta doença. Que desde a sua nascença. Tem sido uma doença genética. Uma doença, meu Pai. Que tem vindo com ela. Mas o Senhor pode. O Senhor tem poder, meu Pai. Porque hoje nós podemos declarar. Aonde está a morte? A sua vitória. Aonde está o inferno? O teu agrilhão. Porque o Senhor, meu Pai. Já venceu o inferno. O Senhor já venceu a morte. E hoje, graças a Deus. A vitória vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Delibera a vitória hoje. Ainda, Senhor. Que esta mulher seja vítima de inveja. Ainda que esta mulher seja vítima de maldição. Ainda que esta família seja vítima de obras malignas. Meu Deus, eu creio que o Senhor, nosso Deus. O Senhor lutará por esta família. O Senhor lutará por este ouvinte. E Senhor, o Senhor esmagará Satanás. Debaixo dos nossos pés. Sela a nossa casa com o livramento. Sela a nossa casa com a vitória. Esta mãe que deseja. Que os filhos voltem para a presença do Senhor. Esta mãe que deseja. Que a sua filha case-se bem. Que o seu filho forme-se. Que o seu filho amadureça. E seja um homem honesto. Deus, são tantos sonhos. Esta moça que tem o sonho de se formar na faculdade. Tem o sonho de se graduar. Tem o sonho de licenciar. Deus, nós estamos clamando a Ti. Porque o Senhor é patrocinador dos sonhos. O Senhor nunca deixou ninguém desamparado. Um dia, o Senhor disse a Abraão. Eu farei de Ti uma grande nação. E Abraão não duvidou. E ele foi fortalecido. Dando glória a Deus. Senhor, nós vamos Te glorificando. Até a vitória bater na porta da nossa casa. Nós vamos Te glorificando. Até esse filho drogado ser liberto e ser transformado. Nós vamos Te glorificando. Até o marido largar a amante e voltar para casa. E restaurar seu relacionamento. Nós vamos Te louvando, meu Pai. Até a porta para este desempregado se abrir. E a carteira for assinada. Meu Deus e meu Pai. Que coisa tremenda, meu Pai. É saber que o Senhor não está limitado ao governo humano. O Senhor não está limitado a palavras de homem. Porque o homem diz, não vou ajudar e ninguém ajuda. O homem fala, não vou segurar e ninguém segura. O homem fala, não vou abrir a porta e ninguém abre. Mas quem pode deter o Teu poder, Senhor. Ainda que os demônios se levantem contra nós. Está escrito, deleita-te no Senhor. E Ele cumprirá o desejo do Teu coração. Está escrito na Tua Palavra, meu Pai. Que graças a Deus, que já nos deu a vitória. A vitória é nossa. É uma questão de tempo. É uma questão de hora. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para as portas se abrirem. Há um tempo para a cura chegar. Há um tempo para o casamento ser restaurado. Mas enquanto isso, nos revista, Senhor, de toda a armadura de Deus. Para que possamos vencer as obras malignas. Resistir, porque está escrito. Portanto, revestir-vos de toda a armadura. Para que possais permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, permanecer desfirme. Senhor, ajuda essa mulher. Porque esse desejo vai ser cumprido. Quantas irmãs, meu Pai, que almejam ter filhos. Quantas moças desejam se casar. Quantos irmãos desejam dar uma vida melhor para os seus filhos. Dá uma vida, Senhor, mais tranquila. Uma vida mais próspera. Esse pai de família, que olha para a filha. Mas queria pagar um curso técnico e não tem condição. Queria pagar uma escola particular e não tem condição. Queria ajudar esta moça e não tem condição. Mas o céu está aberto e está escrito. E abrirei as janelas do céu. E derramarei sobre vós uma benção tal. Que dela cante o comandasse a labacandarabaxandaraia. O lamante o comandasse a calabaia. Eu abrirei as janelas do céu. E derramarei sobre vós uma benção tal. Que dela adivinha maior abastança. Senhor, abra as janelas do céu hoje. Que esse que estava perdendo, comece a ganhar. Que esse que estava chorando, comece a sorrir. Que esse que estava sendo, Senhor, desenganado pela medicina. Receba esta vitória tão desejada. Esta mãe, Senhor, que a sua criança não fala. Que a sua criança não enxerga. Que a sua criança não escuta. Que a sua criança, meu Pai, está dentro, Senhor, de uma situação tão limitada. Cura esta pessoa agora. Cura esta criancinha. Cura este adolescente. Cura, meu Pai, este homem, esta mulher. Que o sonho dele é sair deste UTI. É sair deste CTI. Senhor, esta pessoa. Que o seu familiar, meu Pai, está em uma situação tão deplorável. Uma situação tão difícil. Mas não é impossível, meu Pai. Porque está escrito na Tua Palavra. Que aquilo que é impossível aos homens, é possível ao Senhor. Venha curar, venha restaurar. Venha abrir portas financeiras. Portas também espirituais. Quantos desejam, meu Pai, fazer missões como um dia. Ah, Senhor, com os meus 13 anos de idade. Eu sonhava a pisar na África. Eu sonhava a pisar nos campos missionários. E o Senhor cumpriu este desejo do meu coração. Olha aí, Senhor, este homem que deseja ser um pastor, deseja ser um obreiro, deseja ser um cantor, uma cantora. Deseja ser um missionário. Esta pessoa que deseja ganhar almas, pregar a Tua Palavra. Senhor, o desejo desta pessoa é ser salva. E esta é a nossa alegria, meu Pai. Esta é a nossa alegria. Saber, meu Pai, que o Senhor nos escolheu. Saber que o Senhor nos chamou. Saber que o Senhor já nos vocacionou para uma grande obra. Meu Deus e meu Pai, salva a nossa família. Liberta a nossa família. Transforma a nossa família. Que os incrédulos sejam revestidos de poder. Que aqueles que não eram cristãos, venham ser pregadores da Tua Palavra. Que aqueles que não eram firmes, venham ser tão firmes. E que o Senhor venha usá-los com poder e grande glória. Esta mulher, meu Pai, que o sonho dela é tão desejado. Meu Deus, é ter condição financeira. De ajudar a sua família. De ajudar a obra missionária. De ajudar outras pessoas. Eu não sei qual é o sonho desta pessoa. Mas nós colocamos no altar do Senhor. Porque está escrito. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater e encontra-lhes. Ou seja, buscar e encontra-lhes. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Abre a porta para todos que estão orando, meu Pai. Os irmãos inscritos neste canal. Os irmãos que têm feito campanha para conosco. Os irmãos que têm orado, Senhor. Entra neste canto. De como o Nukinara sai. De como a Nabra cheia. Ora, canda, laba, cala, baia, laba, sou. Demante o comandava, sou. De candaraia. Em nome de Jesus Cristo. Abre a porta da prosperidade. Abre a porta da paz. Abre a porta da libertação. Que o que essa pessoa está pedindo agora. Sela ela com a vitória, Senhor. Sela ela com a vitória. Meu Deus, finalizando a nossa oração. Nós queremos neste momento, Senhor. Voltar a nossa atenção. A todas as famílias, ó Deus. Que estão ilutadas. Todas as famílias que perderam o ente querido. Senhor, consolar também, meu Pai. Aquelas famílias que nós não temos o conhecimento. Mas estão passando por uma fase de luto. Porque ainda este ano perdeu alguém da sua família. Consola eles, meu Pai. Porque somente o Senhor pode confrontar a cada um. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A morte nunca é bem-vinda. Ela sempre é uma inimiga. Mas eu sei, Senhor. Que um dia o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. E aqueles que combateram bom combate. Acabaram a carreira e guardaram a fé. A coroa da justiça está preparada para eles. Meu Deus, nós oramos por todas as famílias inlutadas. E damos a eles as nossas condolências, meu Pai. Seja com cada irmão. Não só hoje, mas todos os dias. É o que nós te pedimos. E agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs. Eu tenho a palavra de Deus para você. Receba a paz do Senhor da sua irmã Isabel Ferreira. Muito obrigada por você estar nos acompanhando. Que Deus seja com vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus livre você. Onde você está, tá bom? Receba a presença de Deus agora. Receba um abraço da irmã Isabel. Eu quero deixar uma palavra em Jó. Jó 11, verso 15. Eu cheguei aqui agora na sala. E a palavra de Deus estava aberta. Eu vou ler esta palavra. Jó 11, verso 15. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula. E estarás firme. E não temerás. Porque te esquecerás do trabalho. E te lembrará deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança. Porque haverá esperança. Olharás em volta. E repousarás seguro. Todos nós estamos sujeitos a sermos provados. Todos nós estamos sujeitos, irmãos. A perdermos. Tantas coisas que fazem entristecer o nosso coração. Mas existe um propósito de Deus na nossa vida. E quando o Senhor, irmãos, Ele vem para nos dar um novo dia. Seja morarmos com Ele. Ou seja até mesmo uma virada de cativeiro. O nosso rosto, Ele se levanta sem vergonha. O nosso rosto se levanta sem o próprio. Sem timidez. Nós estaremos firmes. E nós não temeremos. Porque está escrito aqui. Porque nós esqueceremos dos nossos trabalhos. Das nossas lutas. Das nossas dificuldades. E não lembraremos mais deles. Mas será como águas que já passaram. E está dizendo aqui. Que quando o Senhor vira o nosso cativeiro. A nossa vida é mais clara. E se levanta como meio dia. E ainda que haja trevas. Nós permaneceremos brilhando. Olha que coisa linda. É a presença de Deus. Então saiba de uma coisa. Deus está preparando um novo amanhecer para você. Deus está preparando para você uma nova história. Fique calmo. Fique tranquilo. Procure não se estressar. Procure não perder a sua paciência. Existem coisas que não vêm da vontade de Deus. Por isso Deus permite que saia das nossas mãos. Mas a bênção dele nos enriquece. E não nos acrescenta dores. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo comentário. Pelos pedidos de oração. Que vocês tem nos enviado por e-mail. Irmãos eu estou tendo dificuldade para responder os e-mails. Mas eu leio todos. Todos. Irmãos não tem nenhum que eu não leio. Todos. Pode ficar tranquilo também que eu leio todos. Então eu quero dizer aos irmãos. Vocês que tem deixado os pedidos de orações aqui nos comentários. Você que tem deixado os pedidos de orações lá no Instagram. Você que tem deixado os pedidos de orações em e-mail. Tenha certeza. Estamos intercedendo por você. O homem faz aquilo que ele pode. Agora é milagre quem faz é o Senhor. E para isso nós temos que orar. Clamar a Deus. Porque é Deus que opera milagres. Eu poderia prometer vocês tantas coisas. Como algumas pessoas às vezes me colocam até na parede. Não é Isabel? Eu sei que você é mulher de Deus. Eu sei que Deus fala com você. E aí se eu fosse uma pessoa que não tivesse entendimento bíblico. Eu não queria mostrar Deus na minha vida. Eu queria mostrar que eu sou mulher de Deus. Que eu sou uma pessoa que fala com Deus e Deus fala comigo. Poderia falar com você até algo para agradar você. Mas não adianta irmãos. Nós queremos profetas que falem não o que eles acham. Mas aquilo que Deus quer falar conosco. Chega de pessoas sendo enganadas. Chega de pessoas sendo frustradas por profetas aqui e profetas ali. Você ora comigo e eu oro com você. E quando você menos imaginar. A bênção está batendo na tua porta. É só você abrir e tomar posse dela. Então irmãos. Estou orando por vocês. Continue orando por nós também. E que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz o Senhor.